Bom, eu vou falar sobre, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no Intercom, e eu vim hoje para falar sobre QA, que é o Quality Assurance, que como hoje tudo está se transformando em engenharia, você vai hoje lá na padaria, está escrito Bread Engineer, e pior que isso aconteceu, já vi, uma padaria que fazia uns pães meio diferentes, tinha lá Bread Engineer. Então a gente vê essa mudança aí do termo para o Quality Engineer, e aí eu vou explicar aqui, compartilhar um pouco do dia a dia, da minha experiência, e o que realmente significa na prática você fazer engenharia de qualidade. O meu nome é Bruno Rocha, nas redes sociais é Rocha C. Bruno, eu trabalho no time de engenharia de qualidade na Red Hat, e ali está o meu site, e aqui alguns canais no YouTube que eu participo, curso de Python, Rust, LangBR e o Castalho Podcast, que é um podcast de tecnologia. Então isso aqui é o que eu quero tentar falar para vocês, se o tempo permitir, que eu falo bastante, o que é QA e QE, adequação, o que testar, como funciona na prática, no dia a dia, as métricas, as ferramentas e o futuro aí da engenharia de qualidade. Então a teoria primeiro. Tem um texto grande aí, que obviamente eu não vou ler, mas tanto na ISO 9000 quanto na Wikipedia, vocês vão ver que a descrição de quality assurance, ou de analista de qualidade, é onde o foco está na pós-produção. Porque isso vem de antes do software, antes de se fazer software, na indústria você já fazia quality assurance. Então a ideia tradicional é que primeiro você cria o produto, coloca ele em produção e depois coloca alguém para ir lá e procurar bug, reportar bug, reportar problemas, e aí tem várias técnicas, como a amostragem e etc. Então tem aí algum material a respeito. Acontece que com o surgimento do desenvolvimento ágil, a própria ISO 9001 do lado da indústria, e as possibilidades de automação, a gente vê o que se chama de shift-left testing. O que é o shift-left testing? É testar antes de colocar em produção, obviamente. E criar técnicas e ferramentas para que você possa testar e garantir que pequenas partes do seu projeto, seja ele de software ou não, seja possível você garantir qualidade antes de colocar isso aí no mercado. Então o shift-left testing seria mais ou menos o que um resumo do quality engineering. Então na realidade o que é a engenharia de qualidade? Ela é uma área que engloba todas essas coisas. Ela engloba o quality assurance, o desenvolvimento ágil, a engenharia, a programação, automação e métricas. Então todas essas coisas juntas a gente chama de a área de engenharia de qualidade. Não é algo novo, é só a junção de várias coisas juntas, obviamente que com a programação e a automação como a sua base. Aí antes de mais nada vamos falar de adequação. O que é adequação? É você garantir que o seu projeto de software está adequado com alguma regra ou algum estilo ou alguma convenção. Então a gente tem todas essas coisas aí de adequação que eu acho que todo mundo está acostumado a ter em qualquer projeto, que é teste unitário, cobertura, TDD, padrão de projeto, documentação, boas práticas e uma escolha consciente da sua stack. E quando a gente faz isso aqui, vai lá, roda um comando aí e a gente vê verdinho lá na tela dizendo, olha, não tem problema, seu código está bonito, passou na checagem toda, a gente fica assim feliz, né? A gente como desenvolvedor fica realizado porque está tudo passando, está tudo bonito, tudo foi escrito legal, certo? Mas quem é que precisa ficar feliz? Não é o desenvolvedor necessariamente. Obviamente que o desenvolvedor precisa ficar feliz. Mas no final das contas, quem é que precisa ficar feliz com o desenvolvimento do seu software? Então a gente sabe que o objetivo de empresas todas é entregar valor para o cliente, ser competitiva e ser sustentável, ou seja, gerar lucro. Então com essa premissa de que esses são os objetivos da empresa, quem tem que ficar feliz realmente com o seu software é o cliente final, né? Então a gente pode pegar um exemplo de um automóvel, se um cliente aí que vai usar um automóvel, ele quisesse fazer um teste de adequação no automóvel, essas coisas aqui seriam as coisas que ele iria passar lá, os linters para testar, né? Se tem roda, se tem farol, se está adequado com o código de trânsito. Então isso aqui é uma coisa que ambos esses carros preenchem, praticamente todos os carros preenchem esses requisitos. Então isso aqui não é necessariamente uma métrica de qualidade. Isso aqui é uma premissa básica de qualidade, mas não é uma métrica que vai além da qualidade que a gente quer entregar. Então se a gente pegar coisas que estão um pouco mais fora disso, qual desse carro que ele tem coisas que diferenciam para o caso de uso específico daquele cliente? E aí sim a gente tem a qualidade. Então todas aquelas coisas que a gente gosta muito como desenvolvedor, né? E que deixa a gente feliz, na verdade a gente chama de adequação ou de qualidade de código. Qualidade de código é uma coisa, qualidade de software é outra. Qualidade de software é o cliente que define, né? A pessoa, o usuário final é que define se tem qualidade ou não. E aí a gente tem essas técnicas aqui de engenharia para a gente garantir, primeiro, felicidade do cliente final e eliminar a possibilidade de risco para a empresa que está desenvolvendo e para o desenvolvedor e para o cliente. Então a gente tem ações que refletem na qualidade e no final a gente tem métricas que ajudam a gente a calcular qual é o impacto disso. Então, basicamente, essas aqui são as ações que a parte de engenharia de qualidade foca. Então, o que a gente testa quando a gente faz um projeto de software pensando em qualidade? Eu coloquei esse tweet aqui que eu achei bem legal, que diz o seguinte. Escrevam testes, não muitos, na maioria testes de integração. Então, existe uma discussão na área de qualidade em que a gente tem escrito muito teste que não tem valor. Que, às vezes, a gente foca muito em teste que, no final, realmente não entrega qualidade, mas que acaba onerando o custo do projeto ou até trazendo prejuízo. Então, esse manifesto aqui, que tem até um link aqui, é para a gente tentar focar mais nos testes que realmente trazem valor de negócio. Então, essa daqui ele chamou de troféu de testes, ou seja, aqui está a parte de adequação, que é a base, tem que ter ela para poder passar para o próximo. Mas o grande esforço fica aqui no teste funcional e de integração. O que seria? O teste funcional é o teste onde você, através de programação, através de teste exploratório, através de automação, você vai refazer os passos que o seu cliente faria, que o seu usuário final faria, utilizando diversas ferramentas. E o teste de integração é aquele que você vai integrar com qualquer tipo de API ou serviço externo. Então, essas são as coisas que a gente tem que garantir que não quebram. Se essas coisas não quebram, para o cliente final realmente não importa se o seu código está passando na adequação. É bom, é o principal, mas o que entrega valor para o cliente não é aqueles testes de adequação, de estilo de código, de boa prática, ou de padrão de projeto. O que importa realmente são esses testes aqui. Então, a engenharia de qualidade foca neles. E quem é que atua nessa área no dia a dia, na prática? Bom, todo time de desenvolvimento tem que atuar na engenharia de qualidade, sem exceção. Desde o desenvolvedor, do product manager, todo mundo tem que ter o pensamento de qualidade e pensar com o foco na qualidade do cliente. Isso é bem óbvio. Mas a gente consegue colocar times para atuar com mais foco na qualidade, obviamente, porque o desenvolvedor tem que fazer o trabalho de desenvolver. E existe muito esforço em cima da qualidade para a geração de métricas e acompanhamento. Então, não importa se vai ser uma pessoa só ou se a gente vai ter um time separado, a gente tem esses roles aqui, esses papéis. O analista de qualidade, o engenheiro, que a gente sabe que, na verdade, é programador. A gente usa essa palavra engenheiro porque está na moda. A gente tem o manager de qualidade. Então, essas coisas todas são resolvidas por esses papéis. Como funciona isso no dia a dia? Tudo começa na análise de requisito. Lembrando que requisito é diferente de especificação. Requisito é aquilo que o seu usuário, o seu stakeholder, ele realmente necessita do projeto. Então, eu preciso que os usuários tenham acesso controlado por permissão. Então, isso é um requisito. A especificação é como isso vai ser feito. E o profissional de qualidade, ele atua desde a área de análise de requisito, independente de você usar metodologias mais ágeis como essa, ou metodologias um pouco mais burocráticas ou formais, o profissional de qualidade vai agir da mesma maneira. Ele vai fazer análise do requisito e ele vai verificar se o requisito está bom. Então, existem técnicas para você verificar se o requisito está bom ou não, e você falar lá para o product manager, olha, esse requisito não está bom, precisa melhorar isso, isso e aquilo. E, a partir daí, escrever test cases. Também existem várias técnicas para escrever os planos de teste. Essa daqui é a técnica AAA, que é arrange, act e assert. Ou seja, primeiro eu faço um setup, faço alguma ação e depois eu vou lá e verifico se está tudo ok. Então, uma maneira de você escrever. Isso aqui geralmente é escrito em texto puro. Você vai lá no Google Docs, algum lugar assim, escreve tudo isso em texto puro. Isso é um plano de teste. E aí você faz teste exploratório, sai clicando, apertando o botão, vendo o que acontece para escrever isso daqui. Cria o plano de teste, faz a priorização junto com o time, e a priorização realmente, o papel do manager é muito importante aqui. E, por final, você faz a automação para que isso rode todo dia, ou a cada release, e por aí vai. E qual é o papel, nesse cenário, do engenheiro de qualidade, especificamente? Primeira coisa, é a automação de teste. Ou seja, independente do fato de você ser programador e, ao mesmo tempo, analista de qualidade, que seria o cenário ideal. Ou seja, você vai lá, você faz análise de requisito, você escreve o plano de teste, e você vai lá e automatiza. Esse seria um cenário ideal. A gente sabe que em ambientes que precisam escalar, nem sempre é possível. Mas, com base em um plano de teste, bem priorizado e bem escrito, você vai automatizar os testes do produto. Então, aqui está um exemplo de teste utilizando Python. Lá na Red Hat, a gente usa Python para automatizar os testes funcionais. Então, a partir de um caso de teste, a gente tem vários frameworks de teste, na verdade, a gente não usa um único. E a gente escreve aqui, a gente meio que traduz isso aqui para os casos de teste. Obviamente que tem muita coisa que fica diferente, mas o resultado final dos acertos a gente consegue atingir. E aí, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer via programação. A gente tem testes de interface visual. Então, aqui está um exemplo utilizando o WebDriver do Selenium, com Python também. E esse aqui é um teste que pode rodar em qualquer plataforma de browser grid. Existem algumas onde você pode escrever o teste, mandar esse teste ser executado, e ele vai ser executado em todos os browsers, em todos os sistemas operacionais, com todas as resoluções possíveis. E, no final, você vai ter um relatório de quais quebraram e quais não quebraram. Load testing, para você verificar se a sua API ou se a sua página aguenta, quanto de carga que ela aguenta, quantos usuários simultâneos ela aguenta, quantas interações ela aguenta. Então, essa é uma ferramenta aqui também que a gente usa em Python. E a ferramenta de Visual Regression, que é uma ferramenta em JavaScript. Existem várias também. Eu não estou fazendo propaganda de ferramenta aqui, só estou mostrando exemplos. Visual Regression Test é um teste onde você tira vários screenshots do aplicativo móvel ou de um site, e você compara os resultados e, a partir da comparação dos resultados dos screenshots, você tem um relatório de qualidade visual e de regressão visual, se alguma coisa quebrou. Um outro papel, além da programação, que o engenheiro de qualidade tem, é a parte de operações. Então, a parte de DevOps, que é, em primeiro lugar, manter e desenvolver o framework de testes. Então, esse é o papel do engenheiro de qualidade. Quando eu falo framework de teste, eu estou falando de algo bastante específico. Por exemplo, no meu time, eu atuo em vários produtos, e lá a gente tem um framework de teste para cada produto. Então, a gente escreve um framework específico para testar cada um dos produtos. Por que a gente faz isso? Porque cada produto tem a sua linguagem, a sua nomenclatura, fica muito mais fácil, muito mais fluido de você escrever os testes se o framework for escrito de uma maneira mais fácil de relacionar ele com o produto. Por baixo desse framework, na verdade, você tem as ferramentas estabelecidas. Então, eu dei um exemplo aqui bem... Não é um exemplo real, mas a gente tem casos de framework de teste que por baixo está o PyTest, que é uma plataforma de testes em Python, está o Selenium, mas a gente coloca uma camada acima de um framework específico para cada produto. E aí a gente pode nomear os métodos, as chamadas, as funções, com os mesmos nomes que a gente vê lá na interface do produto. Então, fica muito mais fácil. O engenheiro de qualidade também faz a implantação e a manutenção da infraestrutura, ou seja, a parte de ops. Então, a gente instala o CI, a gente provisiona as máquinas, a gente provisiona os containers, e a gente interage com as APIs desses serviços de cloud. Então, o conhecimento em CIs, eu usei aqui o Jenkins como exemplo, mas existem vários tipos de CI que você pode usar, inclusive vários ao mesmo tempo. A outra coisa que o engenheiro de qualidade também faz é a parte de análise de dados. Não chega a ser ainda uma análise focada em data science, já existem esforços para isso, mas a gente utiliza da parte de programação para analisar bug tracker, por exemplo. Ao invés de eu ficar entrando lá no bugzilla, ou no gira, e pegando cada bug manualmente, eu consigo puxar todos esses dados aqui via API, ou via scrapper, eu consigo fazer análise de sentimento em cima disso, para ver se aquilo ali estava, se tinha muitos xingamentos ali, então você consegue fazer muita coisa que traz métrica útil para você saber onde focar os esforços de teste. Então, essa parte de fazer com que a análise seja baseada em dados reais que vieram do usuário é muito importante. E, por final, também é papel do engenheiro de qualidade fazer a automação dos supports. Então, imagina que você tem um produto que tem 10 builds diferentes, e você faz 10 tipos de estratégias de teste, cada uma delas vai gerar um tipo de métrica, um tipo de relatório, e, no final, você tem que agregar esses relatórios em um só, geralmente. Então, você vai colocar essas métricas em um sistema. Eu coloquei um exemplo aqui, mas também existem várias formas de fazer isso. Então, dá para perceber que o trabalho de engenharia de qualidade não passa do trabalho de DevOps, ou seja, você vai programar, trabalhar com infraestrutura, com provisionamento, mas com o pensamento focado em qualidade de software, com o pensamento focado em teste, com o pensamento focado na satisfação do cliente, do usuário final do software. E com bastante interação com o time de desenvolvimento. E, muitas das vezes, você vai acabar fazendo parte do time de desenvolvimento. Também é uma coisa que é desejável, que o time de desenvolvimento também pense, tem o pensamento na hora de começar a desenvolver algo novo, já tem o pensamento lá no teste funcional. Então, facilita bastante essas coisas. Na parte de reports, a gente tem algumas ferramentas legais, mas não só as ferramentas são importantes, como a definição de como você vai analisar esses relatórios. Então, imagina que você tem muitos builds rodando, e cada um deles trouxe lá, que tem uma quantidade específica de erros, uma quantidade específica de testes que se passaram, de testes que foram pulados. Quando você tem um erro em um teste, não necessariamente significa que aquilo ali fez a qualidade do seu software cair. Algumas vezes o erro, o teste falhar, é uma coisa muito positiva. E aquilo pode te dar um insight para você focar em alguma coisa, ou até descobrir, antes de colocar em produção, um bug importante. Então, na área de relatórios, a gente desenvolve um índice, que se chama PQI, que é o Product Quality Index. E esse índice nada mais é do que um número único, onde os stakeholders, os desenvolvedores, e até mesmo os usuários do sistema, dependendo do tipo de organização que você trabalha, podem ter acesso para ter ideia de como está a qualidade do sistema. Então, para a gente chegar nesse número único, não tem uma regra específica, não tem uma fórmula que seja mágica, que resolva. Existem ingredientes positivos e ingredientes negativos. E, a partir desses ingredientes, você tem que fazer a sua própria receita para chegar nesse índice. Ou seja, você vai ter que, dentro do seu produto, descobrir o que é positivo e o que é negativo. E aí, cada coisa positiva vai aumentar o índice, cada coisa negativa vai diminuir esse índice. Na prática, é fácil fazer essa conta, são, sei lá, cinco linhas de código, pegando das APIs do seu CI, você consegue chegar nesse número. O difícil é você decidir realmente o que é positivo e o que é negativo, qual é o impacto que isso tem no seu software. Esse trabalho não é só o trabalho do Quality Manager. Então, o engenheiro de qualidade, o analista de qualidade, o desenvolvedor, e até mesmo o usuário, através do Bug Tracker. Aliás, eu gostaria de dizer que o Bug Tracker é o local principal para qualquer pessoa que trabalha com qualidade. Se o seu produto tem algum lugar que interage com o usuário, onde o usuário pode ir lá e te xingar ou te elogiar, essa é a ferramenta que você tem mais que focar. Não deixar ela de lado. Eu já vi muitos times de qualidade onde nem tem essa ferramenta. Então, a gente fica sem ter material para comparação. Então, ir no Bug Tracker diariamente e verificar, por exemplo, métricas de qual é a quantidade de problemas encontrados por componente do meu sistema, verificar se a categorização está sendo feita de maneira correta, é muito interessante. E não só o Bug Tracker, mas as ferramentas de comunicação direta também com o cliente, às vezes, trazem APIs que a gente pode usar na área de engenharia. Então, você tem lá um chat dentro do site do seu produto, e os clientes entram lá para falar coisas positivas e negativas. Via API, muitas dessas ferramentas permitem que a gente conecte, extraia esses textos, faça até análise de sentimento em cima e busque índices ali dentro para saber se realmente está funcionando, se não está, e se tem alguma área que a gente precisa investir mais. Bom, tem um manifesto, um site chamado Ministry of Testing, na verdade, é uma comunidade, o Ministry of Testing, e dentro dessa comunidade existe um manifesto muito interessante chamado Modern Testing Principles, e eu coloquei aqui dois dos princípios que tem lá, são sete no total, e esses dois aqui, na minha opinião, são os mais importantes. O número cinco, ele exige que a gente tenha um pensamento em QA, ou seja, em Quality Assurance, e a gente não vai pensar como programador aqui, aqui a gente vai pensar como alguém que está analisando o requisito, risco para a empresa que está desenvolvendo o produto, e pensando como o cliente. Então, você tem que se colocar dentro do projeto como se você fosse a personificação do usuário. E aí, esse manifesto, o item cinco, diz que a gente acredita que o usuário é o único capaz de avaliar a qualidade do produto. Então, a gente não tem esse direito, a gente não tem esse poder de dizer, olha, o meu produto é bom, o meu produto não é, foi bem desenvolvido, por mais que a gente tente fazer tudo com melhor ferramenta, com melhores práticas, no final das contas, a gente tem que entender o nosso usuário específico, se ele não estiver feliz, não tem diferença nenhuma se a gente usou a melhor prática ou o melhor framework. E o outro aqui, é que a gente vai usar os dados extensivamente. Então, isso daqui seria a parte onde entra a skill de engenharia. Como é que a gente vai usar o dado extensivamente? A gente vai puxar os dados de onde estiver. Seja do bug tracker, seja de uma ferramenta de chat, seja da análise de requisitos, a gente precisa ter mais dados e mais métricas para a gente evitar o desperdício do nosso tempo. Porque muitas vezes a gente escreve testes de features que o cliente acaba nem usando. Ou a gente escreve testes de features que depois de uma semana ela é removida do nosso sistema. Então, como é que a gente detecta essas coisas e a gente tenta fazer com que esse trabalho não seja desperdiçado? Utilizando práticas como a teoria das restrições e usando muito os dados. Bom, quais são as ferramentas? Agora, sim, eu vou citar algumas, mas lembrando que não é propaganda. Estou falando das que a gente utiliza. E eu tenho certeza que, independente da linguagem ou plataforma que vocês utilizam, vai ter uma ferramenta similar para aplicar na qualidade. Para fazer teste funcional, no meu time a gente usa o PyTest. É uma ferramenta Python que veio para substituir a ferramenta tradicional, que é o Unit Test. Para quem programa em Python, conhece o Unit Test, é bem antigo. E o próprio nome dele já diz que ele foi feito para fazer Unit Test. Então, como na área de qualidade a gente foca mais nos testes de integração e testes funcionais, o PyTest tem um papel muito interessante porque ele é data-driven. O que significa isso? A gente consegue criar fixtures, parametrização de testes, a gente consegue fazer tudo praticamente que a gente precisa antes do teste executar e de uma maneira muito simples a gente consegue traduzir aquele requisito, aquele plano de teste para um teste funcionando e com menos esforço. E aí, por baixo de todos os nossos frameworks de teste está o PyTest. Então, aqui tem um exemplo de código com o PyTest. Aqui uma fixture e aqui os testes escritos como função Python pura, sem complexidade, sem classes. é realmente um mundo bem simplificado para quem atua com Python. A parte de cross-browser testing para quem trabalha com web ela é muito importante. Se você tem um projeto web e você não faz cross-browser testing realmente fica difícil de garantir aquela coisa do na minha máquina funciona. Então, existem hoje ferramentas que fazem com que esse trabalho seja muito simples. e ferramentas com que faça que permitem que a gente consiga testar em todas as plataformas. Esse exemplo aqui é uma ferramenta desenvolvida na Red Hat e ela está no GitHub no github.com redhatqe e são dois frameworks na verdade que se complementam e ele é um framework que aplica o conceito de page objects. Page objects foi um artigo escrito pelo Martin Fowler relacionado a testes de browser onde a gente tenta expressar através de objetos as páginas. Então, imagina que eu tenho uma página aqui ela tem título, botões, links e tudo mais. Cada um desses itens eu expresso aqui com uma classe no caso de Python mas existem frameworks em outras linguagens que fazem coisas parecidas. E aí, ao invés de eu ficar tentando utilizar coisas bem malucas do tipo XPath e ficar brincando com essas coisas lá puramente num selênio da vida eu consigo interagir só com objetos. Então, eu estancio aqui aquela página e eu saio clicando e preenchendo os campos de maneira bem orientada a objetos bem simples para o desenvolvedor. Então, a partir do momento que você tem um teste desse daqui escrito algumas ferramentas permitem que você simplesmente via API passe os comandos do protocolo do selênio então, você vai executar no seu CI ele vai se comunicar via API aqui passar os comandos selênio do webdriver e aí, essa ferramenta aqui no caso é o Solce Labs eu citei essa porque é a que eu tenho usado e lá ele vai subir várias máquinas virtuais em cada máquina virtual vai ter um browser um sistema operacional e você configura existem casos lá que os testes aqui rodam em, sei lá 15 resoluções diferentes dentro de todos os sistemas operacionais possíveis e com configurações diferentes também no sistema operacional com línguas diferentes então, você consegue automatizar isso tudo e o custo não é alto apesar de ser uma coisa bem interessante o custo disso não é alto inclusive se o seu projeto é pequeno você consegue fazer sem gastar no começo outra ferramenta importante para quem desenvolve web ou mobile é o Visual Regression Testing essa aqui é uma ferramenta open source wisepy e o Visual Regression Test é aquilo que eu falei nesse caso essa ferramenta é capaz de comparar 60 screenshots por segundo então ela abre lá o seu site tira screenshots e compara os screenshots no próximo build ela vai tirar screenshots de novo e comparar com o build anterior e aí ela vai te dar dicas do que quebrou e onde você tem que configurar ela antes a configuração é toda em JSON e se você quiser colocar código é código em Javascript mas geralmente é código em Javascript bem tranquilo load testing tem outras ferramentas interessantes mas essa daqui é uma das mais simples em Python que chama Locust apesar dela ser escrita em Python ela não serve para testar só Python ela é escrita em Python mas independente do seu projeto ou API você pode usar ela você vai rodar o Locust você vai passar uma URL para ele aqui você vai criar uma classe de teste essa classe vai ter uma URL você vai dizer quais são as métricas que você quer e você vai executar e deixar ele rodando o que ele vai fazer ele vai fazer por exemplo 500 requisições por segundo utilizando configurações diferentes e ver quanto de pancada que a sua API aguenta e no final vai te dar um relatório dizendo quais são os endpoints que estavam mais rápidos mais lentos em qual configuração em qual ambiente então é uma ferramenta bem interessante e existem outras opções nesse estilo teste de upgrade se você entrega software que não é software como serviço você realmente entrega para o seu usuário instalar é importante você fazer um teste de upgrade e o Ansible tem se mostrado uma ferramenta essencial para isso então o Ansible tem uma parte de testing strategies onde você consegue instalar o seu produto fazer o upgrade e depois executar de novo seus testes em cima de um ambiente que foi feito upgrade para ver se ele não teve regressão então essa ferramenta eu também recomendo não só para testes dá para fazer teste de CLI também no caso a gente trabalha com Linux então muitos dos produtos são ferramentas de linha de comando então para CLI teste que tem o Expect e a versão Python dele é o P Expect então você roda comandos de terminal e você consegue fazer o acerte em cima do resultado utilizando regular expressions então é bem simples e fácil de usar para fazer teste de SSH que também é interessante se você tem um cliente ou algum programa rodando remotamente tem o PlanBan PlanBan é uma ferramenta em Python também e você vai executar comandos remotos e aí você faz os acertos dentro do Pytest parte de CI que eu já falei o engenheiro de qualidade tem que ser responsável pela infraestrutura também não existe a figura de DevOps separada a cultura é de a gente tentar agregar um pouco de tudo relacionado à qualidade então você vai ter que fazer deploy do Jenkins no caso no meu ambiente a gente utiliza OpenStack Ansible e várias plataformas de container não é só o Docker mas aí eu coloquei só como exemplo e esse daqui é o Jenkins novo o Blue Ocean está com uma cara bem mais bonitinha do que o Jenkins tradicional e aí a parte de métrica super importante tem um projeto brasileiro que eu conheci recentemente que é o Sherlock que é escrito em Python também com Flask que ele faz esse gerenciamento das métricas de forma gratuita e existem outras ferramentas que também fornecem isso ou seja onde você vai agregar as suas métricas no final dos seus testes para que alguém verifique e priorize onde você vai colocar os esforços de qualidade e aí para terminar a última parte da minha agenda aqui falar o que eu penso do futuro dessa área então vocês perceberam que é muita coisa de programação muita coisa de DevOps e um pouco mais essencial a área de análise de produto e análise de requisitos e aí para o futuro o que a gente está vendo além de tudo isso aqui que eu mostrei que é programar e scriptar essas ferramentas de teste para o futuro a gente vê os relatórios e os testes sendo mais voltados para machine learning e inteligência artificial então essa ferramenta aqui é uma das recentes chama reportportal.io essa ferramenta ela está open source no GitHub então ou você usa ela eles oferecem ela instalada lá para você usar ou você pode instalar por conta própria ela tem uma API e aí você depois que você terminou o seu build lá no Travis ou lá no Jenkins você vai mandar o seu JUnit o report para cá e ela vai aprendendo quais são os testes mais importantes do seu sistema quais são os menos importantes quais que falham com mais tem maior ocorrência e ela vai utilizar machine learning para te dizer insights interessantes de onde você vai focar os seus esforços de teste e de melhoria no sistema existe uma outra ferramenta chamada Mable que o Mable ele faz além ele escreve os testes para você usando inteligência artificial ou seja você escreve alguns testes para ele e aí a partir dos testes que você escreveu ele começa a escrever mais testes baseados naquele que você já escreveu ou seja você vai ensinando a ferramenta a desenvolver teste para você mas como eu disse são coisas bem experimentais ainda já funcionam mas acho que é um futuro bem provável bom Ansible é uma ferramenta que tem sido usada aí como ferramenta principal para a orquestração de infraestrutura por conta da facilidade de você escrever um playbook de você ler um playbook de você manter e a gente vê também um um esforço para tentar utilizar o Ansible como um framework de teste então o tester ele ao invés de escrever utilizando Python JavaScript ele vai descrever os testes utilizando YAML que é a linguagem do Ansible e por baixo você tem um engine super eficaz rodando esses testes então também é uma coisa que a gente vai ver logo no futuro o Jupyter é uma ferramenta que tem vários kernels para várias linguagens de programação PHP Lua C Sharp por aí vai uma ferramenta web bem legal e também a gente vê essa ferramenta sendo utilizada como ferramenta de análise e report de qualidade hoje ela é muito usada para data science mas ela também pode ser usada para qualidade quando a qualidade é voltada para os dados e os test runners a gente tem um problema hoje na área de qualidade que é o fato dos testes demorarem muito tempo para executar dependendo do ambiente que você está testando então a gente vê uma mudança de test runners apesar de você scriptar o teste em linguagens de alto nível como JavaScript Python Lua a gente vê uma necessidade de ter back-ends de teste cada vez mais rápidos esse daqui é um exemplo de um framework chamado Fantotini escrito em Rust sabe que o Rust é uma linguagem super rápida super eficaz e eu vejo no futuro essas ferramentas sendo utilizadas como back-end para você rodar os testes não para você escrever os testes porque realmente seria bem difícil mas ela ser a base para um framework que vai executar os testes para você bom e é isso que eu tinha para falar lembrando que eu sou QA DevOps ou seja a gente pode substituir essa palavrinha da moda engineer por programador ou por DevOps então vocês perceberam que quality engineer na verdade é um DevOps de qualidade um DevOps voltado focado a qualidade de software testes e satisfação do cliente lembrando que tudo que eu falei aqui é algo pessoal não tem nada a ver com a empresa que eu trabalho e sigam-me no Twitter e aqui estão alguns dos canais que eu compartilho conteúdo geralmente e é isso aí muito obrigado a todos tchau 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 e tchau 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 tchau